Hmm... Vejo que ficou forte, Drex. Parece que superou realmente os poderes de seu pai. Mas... Nunca vai me derrotar com essas técnicas. Eu sou invencível. Você é invencível, Cell? Não me faça rir. Você perdeu a luta para um garotinho. Nah... Você não tem moral nenhuma. Bom, finalmente vou acabar com esses malditos insetos. Vejamos... Pá-parapá! Você me deixou nervoso. Eu vou te transformar em chocolate. E depois eu vou te comer. Vou te comer, 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 vou te comer. Ah... Kami-sama! A terra vai ser destruída por Mamiji! Me bate em fogo! Kakaroto, seu inseto! Como ousa falar assim com o príncipe da raça guerreira? Hmm... Está certo. Eu vou destruir a terra e vamos embora. Whis! Whis! É, pelo visto, acho que não vai dar tempo de lanchar. Não saquei o obrigado. Não estou acostumado a tomar bebida alcoólica. Sinceramente, eu prefiro suco de laranja. Podem vir os três. Mas venham na maciota, tá certo? Não se faça de cínico, Seiya! Como ousa arrebentar o chifre do touro? Ah... Grande chifre! Ah, Aldembaran. Você me faz rir. Você acha que é um cavaleiro de ouro forte? É porque você não detém essa espada. Escalibur! Senhoras e senhores! E a todos vocês que estão nos assistindo no Youtube agora. Sejam bem-vindos ao Castelo Isabel. Pro chão dessa noite, gostaríamos de convidar um desafiante. E o nome dele é... O Sr. Kane Masters! Meus cumprimentos por ter me convidado para o baile, Sr. Vega. Mas não pense que vai ser tão fácil quanto... Brincar de pegador com o touro. Que... Finalmente consegui... Consegui dominar a arte do Hadoukou... Com meu próprio esforço!